Vai segurando, eu estou de Califórnia pra você Vai segurando, eu estou de Califórnia pra você Deixa ela falar que me odeia e que não quer saber de mim De mim Mas na madrugada me liga procurando carinho Carinho Essa menina é furtada, não sei o que tem na cabeça Fala que eu não valho nada, mas não deixa eu comer outra buceta Ah, meu bem, você me faz tão bem Não quero navegar, mas quero te comer Ah, meu bem, você me faz tão bem Não quero navegar, mas quero te comer Ah, meu bem, você me faz tão bem Não quero navegar, mas quero te comer Ah, meu bem, você me faz tão bem Vai segurando, eu estou de Califórnia pra você Deixa ela falar que me odeia Que não quer saber de mim De mim Mas na madrugada me liga Procurando carinho Carinho Essa menina assurtada Não sei o que tem na cabeça Fala que eu não valho nada Mas não deixa eu comer, tá buceta Ah, meu bem Você me faz tão bem Não quero me apegar Mas quero te simbomei Ah, meu bem Você me faz tão bem Não quero me apegar Mas quero te simbomei Ah, meu bem Você me faz tão bem Não quero me apegar Mas quero te simbomei Ah, meu bem Meu bem Quando o PH chega nós no YouTube fudeu